Bom dia, boa tarde ou boa noite. Neste vídeo nós vamos resolver algumas questões de provas objetivas que já constaram no Exame Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil. Para você que está mais avançado no estudo de direito processual civil, precisa se preparar para o exame de ordem. Bons estudos a todos! Muito que bem, meus diletos! Vamos então responder aqui algumas questões do exame de ordem que já constaram em provas passadas. Perceba que eu estou tentando ver aqui qual o melhor enquadramento da câmera, qual a melhor iluminação, enfim, me ajudem aí a fazer os ajustes para que o vídeo saia da melhor forma possível. Então, vamos lá! Vamos olhar aqui algumas questões. Sei que vocês estão aí na véspera, né? Eu estou gravando esse vídeo agora às 21 horas e 9 minutos do dia 17 de janeiro de 2024. Também parece que vocês estão aí na véspera de fazer a primeira base do exame de ordem, né? Por isso que eu estou até apressando aqui esse vídeo para postar logo para vocês, para que possa ajudar na preparação aí para a prova que está próxima de ser realizada. Então, vamos lá! Vamos ver aqui algumas questões que já constaram no exame de ordem que tratam de direito processual civil. Vamos lá! Primeira questão! Então, veja, essa prova foi a 39ª, né? 39º exame de ordem unificado. Vou ampliar para vocês lerem melhor. Eu até recomendo sempre que quando eu estou resolvendo questões, claro, eu vou ler aqui o questionamento e aí vão em seguida aparecer as alternativas. É interessante você pausar o vídeo e tentar resolver, né? Dá uma lida com calma, vê qual que você marca e depois tira a pausa, né? Aperta o play novamente e continua aqui na resolução comigo. Mas tenta resolver. Eu acho que é importante você tentar resolver antes de ouvir ou dar a resposta. Então, vamos lá! Vamos ver aqui qual foi o questionamento. A General Food é uma reconhecida sociedade empresária britânica do ramo de alimentos, presidida de alimentos, presidida, seja lá o que isso for, desde 2018. Ah, tá! Presidida desde... Ah, claro! De alimentos... É porque essa vírgula aqui me atrapalhou. Britânica do ramo de alimentos presidida desde 2018 pelo brasileiro Rodrigo Botas. Em 2021, o jornal Folha de Londres publicou uma série de reportagens apontando irregularidades na gestão de Rodrigo Botas, o que foi imediatamente... que foi imediatamente afastado da sociedade empresária. Ato contínuo, a General Food investigou as irregularidades suscitadas pelo jornal e, após confirmá-las, instaurou arbitragem na Inglaterra para obter indenização pelos prejuízos causados por seu antigo executivo. Após regular participação de Rodrigo Botas no referido procedimento, o tribunal arbitral proferiu sentença, julgando procedente o pedido indenizatório da General Food. Como o Rodrigo Botas não tinha bens na Inglaterra, a General Food procurou um ou uma, né, advogado ou advogada, para buscar informações sobre a possibilidade de executar a sentença arbitral estrangeira no Brasil. É possível executar a sentença estrangeira no Brasil, mesmo sendo ela sentença arbitral? Então, na qualidade de advogado da General Food, assinale a afirmativa correta. Então, vamos ver quais são as afirmativas. Entender a questão, né? O cerne da questão é que houve arbitragem fora do Brasil e se quer executar essa decisão no território nacional. Resumindo, o questionamento é esse. Há possibilidade da sentença arbitral ser cumprida no Brasil? Então, vamos ver aqui as alternativas que se apresentam. Então, a alternativa A. A General Food... Aí é que eu digo aqui, minha gente. Aqui que eu acho interessante vocês pausarem e aí leiam com atenção, tentem resolver, depois aperta o play e continua aqui comigo, tá? Então, vamos lá. Alternativa A. A General Food deverá ajuizar a ação de execução contra Rodrigo Botas, uma vez que a sentença arbitral estrangeira é título executivo judicial. Olha, sim, ela é título executivo judicial, mas dizer que vai ajuizar uma ação de execução não é o termo mais adequado, porque remete à ideia de título extrajudicial. Aqui seria melhor falar em cumprimento de sentença, por ser a sentença arbitral um título executivo judicial. Então, tem essa pequena falha terminológica aqui, mas vamos ver as outras alternativas. Alternativa B. A General Food deverá instaurar arbitragem contra Rodrigo Botas, uma vez que não são admissíveis homologação e execução de... Não, isso aqui está errado. A assistência estrangeira pode, sim, ser cumprida no Brasil, desde que seja homologada. Agora, vejam, eu coloquei aqui algumas observações para vocês, que vão aparecer em seguida. Mas, deixa eu até voltar aqui. O que acontece? Não só por ser sentença arbitral, mas qualquer decisão estrangeira, você tem que ter, assim, como regra, a necessidade da homologação. Que há um tempo atrás, era feita pelo Supremo, com a emenda constitucional 45, essa competência passou a ser do STJ. Então, o STJ é que faz a homologação de sentença estrangeira, o chamado juízo de delimação, agora regulado no Código de Processo Civil. Vou mostrar até o dispositivo que se aplica no caso concreto. Mas tem isso como regra. Em regra, qualquer decisão estrangeira tem que ser homologada, salvo as exceções previstas em lei. Acho até que o examenador foi gente boa aqui, porque ele não colocou aqui nenhuma das exceções. Eu vou fazer observações com vocês em seguida a respeito disso, e a gente vai tratar melhor. Mas tenha como regra isso. Em regra, a decisão estrangeira precisa ser primeiro homologada pelo STJ, para depois ser cumprida no Brasil. Agora, dizer que vai ter que instaurar a arbitragem, como está aqui na letra B, porque não são admissíveis a homologação, aí está completamente errado. A letra B está bem errada. Letra C. A General Food deverá utilizar a ação indenizatória contra Rodrigo Botas, uma vez que não são possíveis a homologação... Também está bem errada. São possíveis. É possível ser homologação e execução de certas etapas. A B e a C são absurdas, e devem ser eliminadas de pronto. Ah, você podia até ficar na dúvida, porque é só uma questão terminológica. Mas vamos ler a letra D. Sabendo que a B e a C estão completamente equivocadas. Letra D. A General Food deverá apresentar pedido de homologação de sentença arbitral estrangeira. Ótimo. Contra Rodrigo Botas, antes de executar a referida decisão no Brasil. É a melhor alternativa que se apresenta aqui. E aí, as observações que eu separei para vocês. Então, vamos ver aqui o que diz o Código de Processo Civil no artigo 960. O CAPT diz A homologação de decisão estrangeira será requerida por ação de homologação de decisão estrangeira, salvo disposição especial em sentido contrário prevista em tratado. E eu separei alguns tratados aqui para vocês olharem com calma em seguida. E vejam que o mais importante para a gente agora é esse parágrafo terceiro. A homologação de decisão arbitral estrangeira obedecerá o disposto em tratado e em lei aplicando-se subsidiariamente disposições de capítulo. Então, aqui nesse caso, não há nenhum tratado que se aplique a essa matéria. E por isso, realmente, a letra D se mostra a alternativa mais adequada. Agora, fiquem atentos. Vejam essa exceção do parágrafo 5º do 961. Ele diz que a sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeitos no Brasil, independentemente de homologação pelo Supremo Tribunal de Justiça. Então, vejam, por isso que eu disse que o exame novo foi gente boa, porque ele podia ter colocado alguma questão relacionada a essa exceção. E aí, se você lembra, claro, da regra geral, normalmente a decisão estrangeira precisa de homologação, mas veja que tem exceções. Essa aqui é uma delas. E depois, vejam com calma, pesquisem e olhem esses tratados, essas convenções aqui de que o Brasil é signatário. Convenção de Cooperação Judiciária em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa de 30 de janeiro de 1981, celebrada com a França. Procurem Protocolo Mercosulino de Las Lenhas, esse decreto aqui. Procurem a Convenção sobre o Reconhecimento e Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras realizada em Nova Iorque, esse decreto aqui. Procurem também a Convenção de Nova Iorque, Prestação de Alimentos no Estrangeiro, de 1956. Talvez isso aqui até seja desnecessário em razão do que diz agora o Código de Processo Civil, mas enfim, olhem também, olhem isso também. E cinco Convenções de AIA sobre sequestro de menores sobre adoção. Então aqui poderiam ter, isso que eu digo, que o examinador aqui foi agente boa porque ele ficou em cima da regra geral, que é a necessidade de homologação. Então vejam que vocês poderiam ter várias situações aqui de excepcionais. Então o examinador aqui foi bem tranquilo mesmo. A princípio pode falar, pô, mas é extenso e tal, mas nem tanto, mas o cerne da questão é esse. Sentença Arbitral Estrangeira pode ser cobrida no Brasil? Sim, normalmente, desde que seja homologada pelo STJ. Salvo as exceções que a gente acabou de ver rapidamente. Depois pausem o vídeo, peguem as informações, se aprofundem aí nos estudos, tá? Mas é importante que vocês saibam que é a letra D e a regra geral. Vamos para um próximo questionamento sobre o processo civil que constou no exame de ordem unificado, né, o 35º, né? Vou ampliar para vocês lerem melhor. Depois vocês pausem quando aparecerem as alternativas. Então vamos lá. No âmbito de um contrato de prestação de serviço celebrado entre as sociedades empresárias Infraestrutura SA e Campo Lindo SA foi prevista a cláusula compromissória arbitral de uma nova arbitragem, né? Na qual as partes acordaram que qualquer litígio de natureza patrimonial decorrente do contrato seria subitido a um tribunal arbitral. Surgindo o conflito e havendo resistência da Infraestrutura SA quanto à instituição da arbitragem assinale a opção que representa a conduta que pode ser adotada pela Campo Lindo SA. Então antes de irmos para as alternativas é importante aqui você entender que a arbitragem é um dos meios de composição de litígio que pode ser adotado no Brasil. Há quem diga até que a arbitragem seria uma jurisdição privada, né? Tem vídeos no meu canal do YouTube tem outros vídeos, tem outras playlists como por exemplo um vídeo que eu postei sobre as formas de composição de litígio pode ser útil para vocês para ter aspectos introdutórios sobre esse tema. A entrevista que eu tenho em carreiras jurídicas com o doutor Daniel Jacó é Fábio Daniel Jacó e é um arbitralista de mão cheia e tenho certeza que daquele bate-papo que nós tivemos você certamente vai tirar boas informações a respeito da arbitragem, tá? Mas o cerne da questão aqui é o seguinte decidiram as partes que a controvérsia seria resolvida via arbitragem porém uma delas está resistindo à instauração, né? Surgindo conflito e havendo resistência da infraestrutura ou seja, ela resistiu à instauração da arbitragem então vamos ver aqui esse é o cerne da questão, tá? Muito embora as partes tenham decidido Ah, outra observação importante que eu quero fazer com vocês cuidado quando vocês virem essa expressão aqui tribunal arbitral não fiquem achando que é como se fosse um tribunal de justiça que se fosse atuar como segundo grau se fosse atuar na esfera recursal não é isso na arbitragem não tem recurso tribunal arbitral quer dizer apenas que é um colegiado só isso mas na arbitragem não há recurso então não tem o tribunal arbitral como sendo algo semelhante a um tribunal de justiça que não é não vai julgar em grau de recurso porque na arbitragem não há recurso tá? apenas apenas quer dizer que se trata de um colegiado ou seja, vai ser mais de um árbitro vamos então às alternativas vamos ver o que deve fazer a parte que quer a arbitragem o que ela deve fazer para superar a resistência da outra parte na instauração da arbitragem vamos ver quais as alternativas que se apresentam letra A campo lindo S.A. deve adotar medida coercitiva mediante autorização do tribunal arbitral para que a infraestrutura S.A. se submeta forçosamente ao procedimento arbitral em respeito à cláusula compromissória firmada no contrato de pressão de serviço vejam não é assim que funciona e é aqui que reside uma grande controvérsia se a arbitragem seria ou não a jurisdição privada há quem diga que não exatamente por falta desse poder de coerção que o árbitro não tem a arbitragem não tem esse poder de coerção por isso é que a sentença arbitral é um título executivo judicial ou seja, se ela não for cumprida espontaneamente deve ser iniciado o cumprimento de sentença perante o judiciário e aí é uma baita controvérsia a respeito dessa natureza jurídica da arbitragem mas vamos lá letra A está errada letra B campo lindo S.A. pode submeter o conflito à jurisdição arbitral ainda que sem a participação da jurisdição arbitral não, aí é absurdo aí é absurdo tem que ter a participação dela porque veja, na arbitragem também tem devido processo ilegal tem contraditório e tem ampla defesa como é que vai se instaurar sem a participação dela? não tem como não tem como ainda que sem a participação da jurisdição o qual será considerado revel e contra si não, não sem a participação não ainda mais porque ela está resistindo ela está opondo resistência à instauração do procedimento arbitral a B está errada também letra C campo lindo S.A. pode requerer a citação de infraestrutura S.A. para comparecer em juízo em juízo é perante do judiciário no intuito de lavrar compromisso arbitral designando o juiz a audiência especial para esse fim essa é a alternativa correta eu vou já mostrar para vocês previsão expressa no código de processo civil a respeito disso mas vamos ver a letra D campo lindo S.A. pode ajuizar a ação judicial contra a infraestrutura S.A. para que o poder judiciário resolva o mérito do conflito decorrente do contrário de prisão vejam aqui um pequeno probleminha aqui aqui um pequeno problema porque a letra C ela se mostra mais adequada eu francamente eu teria eu teria até empugnado aqui essa questão a meu ver essa questão pelo que me consta das fontes de onde eu direi os questionamentos desculpa vocês que eu não me recordo agora mas são sites como questões de concurso estratégia enfim tem várias fontes vocês encontram para pegar questões do exame de ordem enfim e foi de lá que eu tirei os questionamentos então aparentemente essa questão não foi anulada até porque se tivesse sido eu não estaria comentando aqui com vocês mas por que eu estou fazendo questão de falar com a Dela porque aqui a letra C se mostra adequada porque tem expressa previsão no código de processo civil mas a letra D vamos dar uma olhada nela de novo é porque eles pegaram a redação do caput do artigo 7º da lei 9.307 de 96 que é a lei da arbitragem eu separei aqui a redação eu vou mostrar para vocês por isso que a letra C e o gabarito mostra C mas é discutível essa D aqui por que? campo lindo S.A. pode ajuizar a ação judicial sim, nada impede que ela faça isso contra a infraestrutura S.A. para que o poder judiciário resolva o mérito do conflito decorrente do contrato de prestação de serviço ser levado a essas partes gente, a D também está certa a D também está certa tá? no meu entendimento a D também está certa e eu vou dizer o porquê para vocês vejam ah professor, mas se a ré tivesse alegado em preliminar da contestação eu estou com o código de processo civil aqui na outra tela vou até ver a redação para vocês para a gente ver isso melhor ah professor mas o artigo 337 do código de processo civil ele estabelece que estou olhando para o lado porque eu estou olhando a outra tela aqui tá gente incumbe ao réu antes de discutir o mérito alegar inciso 10 convenção de arbitragem então ah professor mas se o réu alegar em preliminar da contestação que há convenção de arbitragem esse processo vai ser extinto sem resolução de mérito então não adianta a campulinha da juização tá mas vamos lá a gente não pode esquecer que a questão diz que a outra parte está resistindo a instalação da arbitragem então veja se for proposta a ação e o réu não fizer a preliminar de que fala o artigo 337 inciso 10 o juiz tem que julgar o mérito porque ele não pode de ofício reconhecer a existência da arbitragem a existência da convenção de arbitragem tá e isso fica evidenciado inclusive tem parágrafo aqui no 337 que diz isso quer ver ó está aqui o parágrafo 5º 337 parágrafo 5º código de processo civil excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa porque na incompetência relativa existe a possibilidade de prorrogação de competência né tenho vídeos postados sobre competência também em outra playlist o juiz conhecerá de ofício as matérias enumeradas do artigo então o juiz vai conhecer a maioria das matérias enumeradas do 37 mas não vai reconhecer de ofício a convenção de arbitragem e nem competência relativa por isso que no meu entender a D também estaria correta tá mas no gabarito ficou C por quê? porque eles aplicaram ao pé da letra o capto do artigo 7 da lei 9307 de 23 de setembro de 96 que dispõe sobre arbitragem e diz o seguinte o capto ó existindo cláusula compromissória e havendo resistência quanto à instituição da arbitragem poderá a parte interessada requerer a citação da outra parte para comparecer em juízo a fim de lavrar seu compromisso designando juiz audiência especial para tal fim então é por isso que ficou a letra C no gabarito mas francamente a D não me parece errada também não eu acho que poderia se haver aqui um recurso se buscar a anulação dessa questão tá por quê? porque a convenção de arbitragem não pode ser motivo para a extinção do processo sem resolução de mérito de ofício né e veja aqui falta informação olha vamos ler a D de novo campo lindo SA pode ajuizar a ação pode contra a infância para que o poder judicial resolva o mérito sim decorrente do contrato tá pode não tem nada de errado aqui veja o fato de o réu poder alegar em preliminar a contestação a extinção da confissão de arbitragem não impede a proposição da demanda né dizer que o mérito vai ser julgado aí é uma outra história mas que o autor pode pretender que isso aconteça sem dúvida vou até de novo a D mais uma vez para que o judiciário resolva o mérito do conflito decorrente do contrato de samba é talvez eles entendam que a D tá errada nesse para que o judiciário resolva o mérito do conflito aí é uma questão de interpretação né porque essa é a intenção da campo lindo da campo lindo eu sempre quero falar lindo mas é lindo essa é a intenção dela que ele resolva o mérito agora claro ele não vai resolver o mérito se o réu alegar em preliminar de contestação a existência da convenção de arbitragem 337 inciso 10 então fica essa ressalva aí saiba que no gabarito está letra C mas eu francamente eu não vejo erro na D não tá entendendo mais uma vez que se for feita a preliminar na contestação da existência da convenção de arbitragem certamente o processo vai ser extinto sem resolução de mérito aí sim o judiciário não vai adentrar na questão militória na verdade essas questões que às vezes se apresentam difíceis na verdade são questões mal elaboradas né mal redigidas então enfim no gabarito C mas a D é bem discutível por conta da forma como ela foi elaborada por conta da forma como ela foi redigida tá vamos em frente já vi essa observação vamos ter mais uma alternativa aqui espero estar trazendo esclarecimento para vocês não quero suscitar dúvida pelo amor de Deus mas assim se os questionamentos vierem fiquem à vontade tá gente vocês podem fiquem à vontade perguntem eu vou fazer o possível para responder para vocês o mais breve possível lembrando que quem ainda não me segue no Instagram arroba tutorial do direito vocês podem me mandar um direct por lá e eu mando um convite para vocês fazerem parte do grupo do WhatsApp ou do Telegram conforme a tua preferência para que a gente possa conversar melhor por lá esclarecer mais dúvidas por lá tá bom mas aqui também é uma boa forma de a gente se comunicar aqui se você colocar um questionamento aqui comentando o vídeo eu certamente vou ver e vou responder o mais breve possível para vocês tá vamos em frente 27º exame unificado exame de ordem unificado vamos ver aqui o que pede a questão depois vamos nas alternativas vamos lá em razão da realização de obras públicas de infraestrutura em sua rua que envolveram o manejo de retroescavadeiras e brisadeiras a residência de Diana acabou sofrendo algumas avarias Diana ingressou com uma ação judicial em face do ente que promoveu as obras a fim de que se realizasse os reparos necessários em sua residência citado o réu este apresentou a contestação contudo antes do saneamento do processo esse aqui é um ponto importante esse é um marco processual importantíssimo e a gente vai ver que tem regra expressa no código de processo civil sobre isso aqui então antes essa informação é importante antes do saneamento do processo diante do mal estar que vivenciou Diana consultou seu advogado a respeito da possibilidade de na mesma ação adicionar pedido de condenação em danos morais considerando o caso narrado assinale a afirmativa correta então o questionamento é pode ser acrescentado um pedido na petição inicial antes do saneamento do processo esse é o questionamento tá esse é o questionamento simples assim é possível ser acrescentado um pedido a petição inicial antes do saneamento do processo vamos ver quais as alternativas que se apresentam aqui em seguida vamos ver que o código é expresso a respeito dessa possibilidade então vamos lá aqui que eu digo pausa né tenta resolver depois prossegue e vê a resolução comigo então letra é possível o aditamento uma vez que até o saneamento do processo é permitido alterar ou aditar o pedido sem o consentimento do réu errado errado ao dizer sem o consentimento do réu acho que até que ficou fácil resolver agora né o erro da A está aqui sem o consentimento do réu isso está errado tá letra B não é possível o aditamento uma vez que o réu foi citado e apareceu a contestação é possível é possível então dizer que não é possível está errado tá letra C é possível o aditamento correto eis que até o saneamento do processo é permitido aditar ou alterar o pedido desde que com o consentimento do réu letra C está corretíssima letra C está correta e a gente vai ver que o código diz isso expressamente no artigo 329 siso 2 tá letra D vamos achar o erro dela é possível o aditamento porquanto até a prolação da sentença é permitido alterar o pedido desde que não haja recusa do réu não é até a sentença porque aqui tem uma questão que falam de estabilização da LID deixa eu voltar para vocês me enxergarem se fala em estabilização da LID porque senão isso não vai acabar nunca então o código é expresso ao dizer que até o saneamento é possível sim haver essa modificação desde que com o consentimento do réu depois do saneamento não aí vai haver estabilização da LID e aí a marcha processual deve caminhar para que haja uma resolução da questão então vamos já sabemos que a letra C é a correta vamos ver no código de processo civil 329 329 diz que o autor poderá e aí 2 até o saneamento do processo aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir desde que com o consentimento do réu assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste do réu no prazo mínimo de 15 dias facultado o requerimento de prova suplementar e atenção que isso aqui se aplica a recomeção também olha o parágrafo único aplica sua disposição esse artigo a reconvenção e a respectiva causa de pedir então o examinador quisesse dar uma complicada ele botava uma reconvenção aqui no meio falava da intenção de mudar o pedido na reconvenção e aí também se aplica então o questionamento é bem simples é possível acrescentar um pedido antes do saneamento sim desde que haja o consentimento do réu artigo 329 inciso 2 do código de processo civil em questões como essa você vê como é importante a leitura ao código de processo civil eu particularmente gosto muito de estudar a partir da doutrina eu acho bem mais interessante mas a gente não pode negar a importância de você ter o vadimé com a mão e consultá-lo tem muita questão que é feita a partir da letra da lei vocês estão vendo isso agora então é interessante você se familiarizar com a redação do código de processo civil e claro entendê-la compreendê-la então não tem como desvincular o estudo do direito de processo civil da doutrina da legislação tem que olhar o código e também da jurisprudência muitas vezes então vamos em frente vamos ver mais um acho que tem mais duas questões aqui para vocês vamos lá exame de ordem unificado 37ª prova as alternativas estão aqui vamos ver aqui qual é o problema que se apresenta vamos lá a sociedade empresária olímpia limitada olímpia fabrica equipamentos de musculação para redes de academias como a vida fitness limitada vida fitness em 2021 a vida fitness passou por problemas financeiros motivo pelo qual não realizou o pagamento de 500 mil reais por 50 50 não né e aqui eu copiei e colei tá gente enfim não sei se o erro de citação do site de onde eu tirei mas 50 né por 50 não tem SS esteiras adquiridas em 2020 em virtude desse inadimplemento a olímpia juizou execução de título executivo extrajudicial perante o meritíssimo juízo da vara civil de São Paulo legal uma questão que trata de execução né veja que é bem diversificado né falamos de arbitragem questão de modificação acrescentar um pedido agora estamos tratando de execução então tem por isso que eu digo isso aqui é para quem está muito avançado no estudo do processo civil quem já terminou o curso de direito está se preparando realmente para o exame de ordem não é vídeo para quem está começando a gente do processo civil tá gente o vídeo para quem está começando a gente do processo civil é outro tá lá na playlist aprenda processo civil então lá a gente está indo passo a passo devagar aqui não aqui realmente para quem já está bem avançado então vamos ver vamos continuar aqui no questionamento então em virtude desse inadimplemento a olímpia juizou execução de título extrajudicial perante o meritíssimo juízo da vara civil de São Paulo no curso dessa demanda a exequente obteve a penhora online de 500 mil reais existentes nas contas bancárias da vida fitness assim que tomou conhecimento da penhora a vida fitness procurou você como advogado para informar que não pretendia questionar a decisão que determinou a penhora online mas que gostaria de buscar a substituição do bem penhorado de forma de forma que os 500 mil pudessem pudessem melhorar a situação do fluxo de caixa da sociedade empresária diante dessa situação assinale a afirmativa que apresenta a orientação correta prestada à vida fitness veja aqui eu tenho uma playlist sobre execução que eu preciso reformular não que não tem nada defasado todos os vídeos postados aqui no canal estão de acordo com o novo código de processo civil mas eu sei que tem vídeos que estão com um áudio muito bom com a imagem legal são coisas que realmente eu preciso aprimorar e às vezes eu penso até em apagar essa playlist de execução para fazer tudo de novo começar do zero e aí vem uma questão dessa e eu mantenho a playlist porque o que acontece até que eu consiga refazer todos os vídeos tem vídeos lá tem um pouco de paciência com a qualidade do áudio e tal mas tem muita coisa útil lá para vocês eu acho até que se vocês pegarem os vídeos iniciais lá que tratam dos princípios fundamentais da execução você já consegue resolver uma questão como essa só vendo o princípio gente os princípios que se aplicam ao processo de execução toda vez que se fala de um pedido de de substituição de bem penhorado você tem que olhar dois princípios importantíssimos na execução que é o princípio do resultado segundo o qual a execução é voltada para atender os interesses do exequente e um outro princípio que alguns autores veem apenas como um limite ao princípio do resultado eu prefiro dar a ele status de princípio também como muitos dão na doutrina e na jurisprudência que é o princípio da menor onerosidade eu tenho vídeos postados a respeito desses temas remeto vocês a playlist de execução mas em síntese é o seguinte a execução é voltada para atender os interesses do exequente porque afinal de contas ele é detentor de um título executivo ele tem a prova da existência de uma obrigação líquida certa e exigível porém isso tem limite né e aí entra o princípio da menor onerosidade toda vez que o executado conseguir demonstrar que tem mais de uma forma de cumprir integralmente a sua obrigação aí deve-se optar pelo modo menos gravoso tá então só a partir desse princípio você resolve uma questão como essa mas vamos ver as alternativas e vamos ver inclusive que tem previsão expressa no código para variar né então vamos ver as alternativas a questão é é possível a substituição do bem penhorado ele diz qual bem que ele quer tá em substituição vamos pegar a parte final assim que tomou conhecimento da penhora vida fit procurou você como advogado para informar que não pretendia questionar a decisão que tem uma penhora online mas gostaria de buscar a substituição do bem penhorado não diz por qual né de forma que os 500 mil pudessem melhorar a situação tá então a questão realmente é só essa é possível a substituição do bem penhorado vamos ver letra A não é possível requerer a substituição da penhora já tá errado tá uma vez que a penhora em dinheiro é prioritária sim a penhora em dinheiro é prioritária mas dizer que não é possível requerer a substituição pode veja olha como tá errado isso não é possível requerer claro que é possível requerer se vai ser definido ou não é outra história mas dizer que não é possível requerer tá muito errado claro que ele pode requerer agora isso não quer dizer que o pedido vai ser acolhido tá B será possível requerer a substituição da penhora ok por meio de fiança bancária ou seguro garantia judicial desde que o valor dessas garantias não seja inferior ao valor do débito constante na petição inicial da execução de título essa justa movida pela olímpia veja essa letra B poderia ser correta pela análise dos princípios do resultado e da menor valoridade vamos deixá-la stand by aqui e vamos ver as outras letra C será possível requerer a substituição da penhora por meio de finança bancária ou seguro garantia judicial desde que o valor dessas garantias não seja inferior ao valor do débito constante na petição inicial da execução de título resta judicial movida por cima acrescido de 30% aí me digam gente entre a B e a C qual que atende melhor aos interesses do exequente? é claro que é a C né porque tem essa informação a mais aqui ó acrescido de 30% então olha eu nem sei qual é a redação do código de processo civil eu nem sei o que que diz o 835 parágrafo segundo eu não sei tá mas se eu lembrar do princípio do resultado se eu lembrar do princípio da menor onerosidade eu vou pela C porque eu percebo que ela atende melhor aos interesses do exequente tá muito bem vamos então é a letra C já vou adiantando pra vocês aí por isso que eu falei deixa esse stand by mas a letra C ela atende melhor ao interesse do exequente e por isso a gente vai marcar ela letra D e claro tem previsão expressa no código que eu vou mostrar pra vocês D será possível requerer a substituição da penhora somente por imóvel de valor superior ao montante do exequente por que somente imóvel? não é justificativa pra ser somente imóvel a fiança bancária se mostra muito mais interessante do que do que o imóvel a fiança bancária muitas vezes é equivalente ao dinheiro né vamos lá o que é que diz o código de processo civil? tá aqui 835 parágrafo 2 a penhora observará preferencialmente a seguinte ordem e aí olhem o código pra ver a redação da íntegra entender melhor mas aqui pra resolução da questão nos interessa o parágrafo 2 para fins de substituição da penhora equiparam-se olha lá equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial acrescido de 30% então por isso volto aqui é letra C tá é interessante que essa equivalência a dinheiro aqui ela às vezes não é não é não é aplicada em execução fiscal tá mas aí é uma outra história tá vamos lá vamos pra última questão exame de ordem unificado 37ª né prova aplicada vamos lá devidamente intimado do acordo agora que uma questão referente a recursos tá eu tenho uma playlist modéstia à parte muito boa sobre recursos tá que eu trato da teoria geral dos recursos trato dos recursos de espécie minha playlist modéstia à parte ela tá tá muito boa eu gosto muito dessa playlist é a parte do processo civil que mais me agrada é essa parte de recursos então devidamente intimado do acordo proferido pela Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que desproveu seu recurso de apelação Diego opõe embargos de declaração alegando que o acordo não teria deixado de se manifestar sob tese firmada em julgamento de incidente de assunção de competência aplicável ao caso tem previsão expressa no código a respeito disso até deixar o código aqui já preparado pensou em embargo de declaração você já sabe que ali a partir do 1022 tá já vou deixar o código pronto aqui pra gente comentar algumas questões interessantes bem nos embargos de declaração Diego também alegou para fins de pré-questionamento o que é o pré-questionamento onde quando é que ele é exigido só em recurso especial e recurso extraordinário pré-questionamento é requisito de admissibilidade somente do recurso especial e extraordinário nenhum outro recurso exige o pré-questionamento para o seu conhecimento tá então para fins de pré-questionamento que o acórdão teria se omitido a respeito de determinado dispositivo de lei federal em paralelo antes do julgamento dos embargos de declaração isso aqui é importante tá antes do julgamento da mesma razão José então apelado interpõe recurso especial alegando violação ao artigo 85 parágrafo 11 que fala dos honorários recursos né do código de processo civil visto que a câmara cível do tribunal de justiça do estado de minas gerais não fixou honorários com esses recursos no acordo em que julgou a apelação de Diego diante da situação hipotética descrita-se na alternativa correta vamos às alternativas se não me falo a memória eu tenho na playlist de recursos dois vídeos postados sobre barco de declaração se você olhar com atenção esses dois vídeos você resolve essa questão com facilidade tá aí ela prossegue a Diego ah não desculpa alternativa A alternativa A Diego não poderia ter fundamentado seus embargos de declaração na ausência de manifestação pelo acordo que julgou a apelação acerca da tese firmada em sede de incidente de ação de competência aplicável ao caso pois os embargos de declaração está errado está errado gente tá essa parte final até está certa mas o começo está errado pois os embargos de declaração constituem recursos de fundação vinculada sim tá certo cabia apenas posse de omissão contradição obscuridade e colateral a parte final está certa mas o começo está errado e eu deixei o código aberto aqui porque no 1022 parágrafo único diz assim considera-se omissa a decisão que aí olha o inciso 1 deixe de se manifestar sob tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de ação de competência aplicável caso de julgamento então por isso ela está errada tá essa parte inicial aqui está errada porque vai contra o que determina o 1022 parágrafo único inciso 1 do código de processo civil tá letra B ainda que os embargos como o STJ muitas vezes aplica aquilo que a doutrina chama de jurisprudência defensiva ou seja fica procurando pretexto para não conhecer recurso então é bom saber que essa letra B já foi entendimento do STJ mas agora felizmente se você olhar se você olhar o parágrafo 5º do artigo 1024 você vai ver que a B está errada é isso mesmo 1024 parágrafo 5º se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado julgado independentemente de ratificação então a letra B está errada conforme 1024 parágrafo 5º agora isso já foi entendimento do STJ por incrível que pareça letra C os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo perfeito você vê isso no capítulo 1026 mas interrompem o prazo para interposição de outros recursos correto de modo que Diego ainda poderá interpor recurso especial contra o acórdão após o julgamento dos embargos de declaração se for o caso perfeito a letra C está correta basta olhar a redação do 1026 vamos achar o erro da D caso sejam desprovidos os embargos de declaração opostos por Diego não será considerado como incluído no acórdão o dispositivo legal por ele invocado nos embargos de declaração para fim de pré-questionamento e aqui pré-questionamento está escrito errado agora curiosamente na redação original do código também está errado está assim com acento e hífen mas na verdade não tem nenhum nem outro não sei o que foi que aconteceu mas enfim está equivocado essa redação mas o próprio código na sua redação original está errado eu sempre que dou aula a respeito desse tema peço para os alunos conferirem seus vadimecos e assim alguns tem a redação corrigida alguns mantêm a redação original mas se você for no site do Planalto você vai ver que está assim mas essa grafia não é certa então para fim de pré-questionamento ainda que o Tribunal Superior posteriormente considere existente a omissão então a letra D está errada e aqui você percebe o erro dela vamos ler de novo ficava meio perdido nessa questão do pré-questionamento vamos voltar para eu pegar o fio da meada novamente caso sejam desprovidos embarques de declaração após o curso de Diego não será considerado como incluído ah tá pronto é o 1025 a D está errada porque ela é exatamente o contrário daquilo que determina o 1025 1025 do código de processo civil diz consideram-se incluídos no acordo os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento e aí no planalto eu estou consultando inclusive o site do planalto você vê pré-questionamento escrito errado também porque assim foi publicado no dia de oficial ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados caso o Tribunal Superior considere essência ou errompção contradição ou obscuridade então a D está errada porque viola o disposto no 1025 então letra C é a alternativa correta código de processo civil artigo 1026 caput os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompe o prazo para a interpretação do recurso é interessante que aqui na questão lá no começo aqui ó pré-questionamento foi escrito corretamente né cadê enfim tem um ponto aqui que ele fala aqui ó para fins de pré-questionamento na no primeiro parágrafo penúltima linha enfim mas no código realmente na redação não está na redação original ela está até equivocada também minha gente é isso né eu sei que vocês estão aí pessoal que está acompanhando aqui agora em janeiro de 2024 hoje é dia 17 momento que eu estou fazendo esse vídeo eu sei que tem muita gente na iminência aí de submeter ao exame de ordem desejo desejar uma ótima prova a todos vocês espero que a resolução dessas questões ajude vocês a revisar alguns pontos aí relacionados à arbitragem saneamento do processo quer dizer mais a questão da mudança do possibilidade de modificação do pedido né vimos algum ponto aqui relacionado à execução e também a recurso então acho que deu para fazer uma revisão boa aqui com vocês a partir da resolução dessas questões espero ter contribuído volto a dizer quem ainda não me segue vai lá no instagram arroba tutorial do direito querendo participar dos grupos do whatsapp do telegram me mandem direct para eu te passar o convite é isso minha gente espero que vocês tenham gostado e que a resolução dessas questões auxilie vocês aí a fazerem uma boa prova desejo a todos sucesso bons estudos e até a próxima depromissão a todos sucesso a todos o ou o Obrigado.